E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin, o meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação tão esperada, tão pedida e aguardada de Dragon Ball AF a parte 5 da saga do Cellbooser. E sempre lembrando para quem chegar aqui agora, eu já trouxe no canal as sagas anteriores de Dragon Ball AF completas, então vê lá, Saga Zaiko, Saga da Irina, Mundo Vazio, Dark Gohan e por aí vai vou deixar todos no comentário fixado, beleza? E então sem mais delongas, vamos continuar com a saga do Cellbooser iniciando a parte 5 E no capítulo anterior, vimos que Goku e Vegeta conseguiram cumprir as suas missões de ir até o Inferno 2, conseguir um poder para derrotar o Cellbooser só que nesse caso, o plano não foi como esperado a sua missão era ir até o Inferno 2 e buscar o Amazon, o guardião de lá, para conseguir derrotar o Cellbooser porém Amazon não estava lá, em seu lugar estava o Zaiko porém Zaiko os ajudou e entregou um poder para conseguir derrotar o Cellbooser no caso, uma nova transformação e após conseguirem a nova transformação, Goku e Vegeta retornam ao mundo real para enfrentar o Cellbooser e ao chegarem, eles se encontram com Gohan, Goten, Trunks, Sharon e também o Kuririn e o Goku não entende nada e pergunta o que é que o Kuririn fazia ali no Mundo dos Dragões e o Kuririn se explica e fala que estava ali a pedido da Chichi no qual enviou para entregar os lanches e também os livros do Gohan e ele ficou encantado com o Mundo dos Dragões e ficou ali mais um tempo meio que passeando, descansando só que então do nada chegava ali Goten e Trunks trazendo mais notícias e o Gohan diz que já sabe de tudo no qual Goten e Trunks contou sobre o surgimento do Cellbooser e a destruição que ele causou, matando a todos e o Vegeta fala que eles não precisam se preocupar porque ele conseguiu um poder capaz de derrotar o Cellbooser e finalmente chegou o momento de enfrentá-lo onde Vegeta pede para todos removerem o selo de ocultação para assim Cellbooser os localizar e ir até eles e após removerem o selo o Cellbooser consegue imediatamente localizá-los e assim ter a transporta até o local onde eles estão e assim Cellbooser aparece cara a cara com eles e fala que irá fazer todos sofrerem irá matar um por um e o Vegeta manda o Cellbooser calar a boca e fala que vai meter a porrada nele e faz ele pagar por tudo que fez e o Vegeta com um olhar de ódio e sanguinário ele fala e você escutou bem Kakaroto não se esqueça do nosso acordo então não se intrometa e o Trank se preocupado pergunta se o seu pai realmente pode derrotar esse monstro e então Goku fala que confia em Vegeta e vai deixar a luta com ele e o Cellbooser começa a rir e fala que o Vegeta não é oponente para ele que pode derrotá-lo facilmente e o Vegeta com muito ódio se aproxima e fala que vai acabar com a raça dele e o Cellbooser novamente volta a rir e desdenhar do Vegeta e fala que ele é seu saco de pancadas favorito já que no passado o Vegeta foi espancado e humilhado por Frieza, por Cell e por Majin Buu e dessa vez não será diferente ele será espancado e humilhado novamente e o Cellbooser querendo humilhar o Vegeta novamente ele propõe que o Vegeta o ataque da forma que ele quiser use todo o seu poder e quando cansar e vê que seu poder é inútil ele vai matá-lo e depois enfrentar o Goku e então Vegeta fala hum, já acabou com seu showzinho? porque agora eu vou te meter a porrada agora Cellbooser, olhe bem e veja o meu novo poder e assim Vegeta grita de fúria e libera sua nova transformação o Super Saiyan 9 e todos em volta ficam surpresos ao ver o novo poder que Vegeta conseguiu e falam que essa aparência é muito semelhante à do Zaiko e o Goku revela que foi Zaiko que passou esse poder para eles no caso Zaiko vai ajudar a derrotar Cellbooser e assim salvar todos e o Cellbooser volta a rir e fala hum, esse aí? é seu novo poder? é isso? não é nada de pum e o Vegeta bota um socão na cara do Cellbooser e enquanto o Cellbooser sai voando o Vegeta pega pela cauda e cola outra porrada na cara e o Vegeta emenda uma sequência de soco na cara do Cellbooser é direita, esquerda, direita, esquerda uma porrada acontecendo o Cellbooser não está entendendo nada e sendo encurralado e amassado com muita porrada o Cellbooser dá um chute na barriga do Vegeta para afastá-lo e então o Cellbooser consegue um descanso e com a cara toda amassada e ensanguentada então o Vegeta olha para ele e rir ué, você falou que não ia revidar? então o Cellbooser fala que o subestimou mas isso foi um erro só aconteceu aquela vez não vai voltar a se repetir porque agora ele vai... e o Vegeta bota um chute na cara do Cellbooser e o Vegeta fala que o Cellbooser não cala a merda da boca que vai afundar a boca dele com porrada então pega a cabeça da joelhada na boca dele com medo da chute na barriga joga na cabeça, joga para cima e para baixo o soco na porrada e vai espancando o Cellbooser e literalmente é um espancamento o Cellbooser está levando uma surra do Vegeta está sendo espancado sem poder reagir e ao ficar encurralado o Cellbooser usa o seu transporte para se afastar do Vegeta e de longe ele fala que vai matá-lo e carrega o seu ataque Super Death Ball e quando o Cellbooser iria carregar o ataque Vegeta rapidamente vai até ele e segura seu dedo o quebrando assim quebra o dedo do Cellbooser evitando que usasse aquele ataque e esmurra a cara dele com outro soco e quando o Cellbooser ia caindo Vegeta o pega pelo rabo e fala esse é o máximo que você consegue? e segurando o Cellbooser pelo rabo ele começa a bater de um lado para o outro bate no chão começa a rodar como se fosse absolutamente nada então Vegeta o leva até lá em cima e desce em alta velocidade o batendo contra o chão assim arrancando seu rabo fora e o Trank se fala que nunca viu seu pai assim com tanto ódio e descontrolado ele está com tanta raiva e está descontando tudo em cima do Cellbooser então Cellbooser está caindo no chão e completamente ensanguentado então Vegeta calmamente vai andando até ele e Vegeta fala você vai pagar por tudo que você fez e o Vegeta começa a socar o Cellbooser de forma brutal e com muito ódio ele grita e os golpes do Vegeta são tão fortes que ele consegue destruir o corpo do Cellbooser na porrada e foram tantos golpes que a cabeça, o braço, o peito, o torso explodiu literalmente foi feito em pedaço pelos golpes do Vegeta e não tendo mais no que bater Vegeta se afasta e fala que vai finalizar e pulverizar o Cellbooser e então lhe carrega o seu ataque Final Galick Hu e lança um ataque estrondoso contra o Cellbooser literalmente o pulverizando e acabando com ele então dessa forma Vegeta sai o grande vencedor e consegue derrotar e finalizar o Cellbooser então todo mundo comemora a vitória do Vegeta que conseguiu derrotá-lo mas não é bem assim então pequenas células começam a brotar daquele lugar e lá começa a formar um corpo e assim quem retorna é Cellbooser e assim Cellbooser fala que realmente subestimou o poder do Vegeta que no caso é um poder muito acima do dele e ele fala que apenas daria uma morte rápida para cada um mas os golpes do Vegeta foram cruéis e os machucou demais dessa forma vai fazer a mesma coisa fazer cada um sofrer igual o Vegeta fez com ele então o Vegeta fala que isso é um blefe até porque Cellbooser não tem poder para derrotá-lo então Cellbooser fala que tem também uma carta na manga então Cellbooser começa a juntar energia e aumentar demais o seu poder dessa forma libera a sua nova transformação e assim podemos ver a segunda forma de Cellbooser aparecendo e o Cellbooser realmente conseguiu um poder surpreendente só que o Vegeta fala que não importa e que vai acabar com ele porém o Goku fala que Vegeta já lutou demais e está bem cansado e pede para descansar quem vai assumir a luta agora será o Goku então agora o Goku que vai assumir o campo de batalha e vai enfrentar a nova forma do Cellbooser e o Goku se transforma no Super Saiyan 9 e se prepara para enfrentar o Cellbooser e os dois vão para cima um do outro e começa uma troca de soco entre eles começa lutando no chão, depois indo para o ar e toda aquela vantagem que o Vegeta tinha sobre o Cellbooser agora não existe mais a luta ficou muito mais equilibrada e essa luta está muito de igual para igual parece que os poderes de ambos são muito semelhantes entre si no qual ninguém tem vantagem na luta e o Vegeta confirma isso e fala que essa forma do Cellbooser possui um poder que se iguala ao Super Saiyan 9 e o plano é conseguir fazer o Goku segurar a luta por tempo o suficiente até o Vegeta recuperar as suas energias assim lutando em conjunto vão conseguir derrotar o Cellbooser só que a luta entre Goku e Cellbooser ainda continua nivelada então Cellbooser começa a aumentar ainda mais o seu poder para ficar mais forte e Goku o acompanha e assim Goku e Cellbooser começam a levar os seus Kis ao nível máximo para ter acesso a todo o seu poder e ao liberarem todo o seu poder ambos se atacam e começam a lutar novamente porém a luta continua ainda muito equilibrada e novamente temos uma troca de soco insana entre eles é soco, chute, porrada, um bate, outra panha está muito igual e muito nivelado e essa luta parece que não tem fim ambos lutam em alta velocidade e com alto poder de luta porém depois o tempo vai passando o Goku começa a ter uma desvantagem e Cellbooser começa a bater um pouco mais e dessa forma a luta que era mais equilibrada começa a ter vantagem para o lado do Cellbooser e começa a bater mais no Goku e então Vegeta percebe que nem Goku e nem ele treinaram para conseguir usar o Super Saiyan 9 conseguiram há pouco tempo e não sabe usar muito bem essa transformação e então por falta de treinamento eles não conhecem como é que funciona o Super Saiyan 9 estão usando pela primeira vez e percebe que realmente gasta muita energia e por outro lado o Cellbooser controla muito bem a sua transformação no qual não perde energia continua forte o tempo todo e conforme a luta avança o Goku vai ficando mais fraco e o Cellbooser mantém o seu poder e o Vegeta não conseguirá se recuperar a tempo de ajudar o Goku e o Gohan e Goten falam que vão ajudar o seu pai porém o Vegeta fala que isso é inútil e vão lá para morrer já que o poder do Cellbooser é muito acima deles um golpe mata eles e o que resta é somente assistir e torcer até o Vegeta se recuperar para ajudar o Goku só que a luta não vai bem para o Goku no qual ele começa a apanhar e muito do Cellbooser e o Goku fica encurralado e apanha muito começa a levar uma surra do Cellbooser e nisso não tem como reagir ele somente apanha e não tem o que fazer só que então do nada surge um portal no campo de batalha e quando o portal surge todos ficam surpresos ao ver o que é aquilo então do portal sai simplesmente o Bardock o pai do Goku e quando o Bardock aparece é uma surpresa até porque Bardock é o guardião do Inferno 3 e não pode sair de lá só que sem explicação o Bardock sai do portal com o exército demoníaco do Inferno 3 e comanda um ataque contra o Cellbooser e enquanto o seu exército atacava o Cellbooser o Bardock ia até Goku e o salvava o levando até Vegeta e ao salvá-lo o Goku pergunta o que o Bardock faz ali já que ele não pode sair dos infernos e o Bardock explica que ao saber que o Cellbooser matou o Senhor Madaiô assim ele poderia sair de lá já que o selo que mantém preso quem fez foi o Senhor Madaiô e com ele morto o selo foi quebrado e assim ele pôde sair do Inferno 3 e os outros perguntam quem é essa pessoa que parece com o Goku então o Goku fala que esse é o seu pai Bardock e apresenta ele a Gohan e Goten que no caso é o seu avô e o Vegeta pergunta se essa baboseira toda de reencontro e família já acabou porque o Cellbooser tá acabando com o seu exército inteiro não vai aguentar muito tempo não e o Bardock fala que o seu exército é somente uma distração que nesse caso eles vão ter que ir embora dali e voltar até o seu inferno porque lá ele vai ter acesso a todo o seu poder e vai conseguir recuperar a energia do Goku e do Vegeta pra continuar a luta e o Sharon fala para eles irem com o Bardock enquanto ele ganha tempo com o Cellbooser e o Goku fala que ele não vai ter a mínima chance no caso o Cellbooser vai matá-lo e o Sharon fala que sabe disso que ele quer somente ganhar um pouco de tempo ele vai somente atrasá-lo até eles conseguirem retornar e o Bardock fala que esse realmente é o melhor plano até porque o seu exército não vai aguentar muito tempo segurar o Cellbooser e assim está decidido o Sharon vai ficar e vai ganhar tempo dessa forma o Goku se despede do seu antigo mestre e entra no portal e lá vai Bardock, Goku, Vegeta, Gohan, Goten Tranks e Kuririn e todos eles vão para o portal e vão para o Inferno 3 enquanto isso quem fica com os dragões é o Sharon e o exército Bardock e assim todos chegam até o Inferno 3 e ao chegar o Bardock fala que não tem muito tempo e assim prepara o seu ritual de recuperação para se trazer de volta a energia do Goku e do Vegeta ao nível máximo e o Goku pergunta se isso vai demorar então o Bardock fala que levaria cerca de alguns segundos mas como Goku e Vegeta possuem muito poder e muita energia pode demorar alguns minutos e agora só resta esperar então se passam cerca de 4 minutos e ao passar esse tempo finalmente termina o ritual e com isso o Goku e Vegeta recuperam todo o seu poder e energia e voltam com tudo para conseguir enfrentar o Cellbuser e então o Bardock prepara o portal para retornar até o mundo dos dragões e o Goku e Vegeta falam que vão sozinhos para eles ficarem ali e esperarem porém os seus filhos falam que não vão esperar que eles vão junto com eles e até o Kuririn fala que não tem discussão eles vão junto ponto e acabou estão juntos nessa e vão nessa até o fim e o Bardock abre o portal de volta e entra neles Goku Vegeta Bardock Gohan Goten Trunks e Kuririn e ao retornarem ao mundo os dragões eles se encontram com morte e destruição e somente Cellbuser vivo por ali e assim Goku e Vegeta se preparam para enfrentar o Cellbuser mas será que eles terão força o suficiente para derrotá-lo ou será que Cellbuser será vencedor novamente o que vai acontecer não percam no próximo capítulo de Dragon Ball AF e assim se finaliza a parte 5 de Dragon Ball AF e a continuação irei trazer na semana que vem então não percam beleza e obrigado por assistirem até a próxima saia de ins valeu falou fui e aí o que vai acontecer